Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, se eu te desço na vara e não para Com a xarequinha, eles animem Sabe que quando aliança, putaria é o skibold Tá doidona de Black Bunny Só, 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 sua safada Só tá me dando mole porque eu tô te grotado Sua dança de onda, ela joga na minha para Tava lembrando de você em cima de mim Surtada